Mas pode ser o seu marido ruim, pode ser o... sei lá. Fala aí, marido ruim o seu, te bate. Moço, moço, aí tá. Pera aí, gente. Tô calo. Nossa. Não pode tirar a caixa, não. Não é, meu filho. É aquilo que você tirar a caixa. É aquilo que o somfone pegou o bingulinho. O que é que eu te agredindo aqui, você tá geninho? É somfone. É? É somfone? Chapéu. Como é que é? Chapéu pus certo. Então, então. Seu marido é ruim. Quem é bom sou eu? Ai, se eu marido, quem vive procura mais eu? Seu marido é ruim, com louro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é bom e não é bom como é que eu Você é melhor, é mais boa, tem que dizer direito Onde que leva o meu carinho, respeito e muito amor Na cama chega de um dia e a fã me despega dor Seu marido é ruim, com louro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, com louro e preguiçoso Seu marido é ruim, com louro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, com louro e preguiçoso 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 Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, com louro e preguiçoso Assim como deixarão Música Hoje vai o quebrou em casa Dessa vez nós dois demais Hoje eu volto morrer Hoje eu vou encher a cara Hoje vai o quebrou em casa Dessa vez nós dois me preparamos É verdade, não me ama Minha arma me enganando Acabou É verdade, não me ama Minha boca está cheirando Pego no computador Pego na internet Passo no meu tábico Quanto tal que eu tenho Estudiu a que ele quer E lá por mim Hoje eu volto morrer Hoje vou encher a cara Hoje vai o quebrou em casa Dessa vez nós dois me preparamos Hoje eu volto morrer Hoje vou encher a cara Hoje vai o quebrou em casa Dessa vez nós dois me preparamos Amém Tá bom né? Tá calor demais Aí galera Muito obrigado pelo puteiro do Rony Marcelo